Oi gente, bom dia pra vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, olha os meus olhos como estão. Enxados. Tô aqui no Ponto de Onze esperando pra ir no supermercado. Gente, tá primavera aqui. Como Torino é uma cidade que fica, tipo assim, entre montanhas no meio. Gente, na primavera é tanto polinim. De 100 pessoas, você conversa, 99% tem alergia. De abril até junho, gente, eu sofro demais coceira. Desde ontem que eu não durmo direito, coçando meus olhos vermelho, inchado. A minha sobrinha, tadinha, não consegue nem conversar. Tanta alergia. Então, a dica pra você que vem passear na Europa, não venha na primavera. Porque você, desculpa você ter alergia quando você chega aqui. É sem lógica, gente. Eu tô evitando até sair de casa por causa disso. Então, é muito difícil. Eu não sabia que eu tinha alergia a flores. Eu fui num enterro, eu tive que sair correndo. Fiquei esperando lá fora do cemitério por causa das flores. Essa é a lógica. Porque o calor aqui, a primavera daqui, é muito úmida, tem muito polinim. Às vezes, os carros de manhã amanhecem com a poeirinha amarelinha, sabe? Bem ligeira. Neles, tudo isso é polinim, gente. Polinim. Vem das montanhas. É uma coisa alucinante. Outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês, que aqui tá acontecendo. A gente não tem mais obrigação de usar máscara no aberto. Mas tá impossível. Eu não consigo ficar sem máscara. Se eu ficar sem máscara, gente, coço o nariz. É uma espirração. Nesse momento, a máscara está sendo muito útil pra mim. Não tem como tirar. Vou ter que gravar um vídeo, assim, de máscara, gente. Não reparem, tá bom? Porque é necessário. Acabei de descer do ônibus, gente. Estou fazendo uma pequena caminhadinha até o supermercado. Lá minha sorelha tá esperando. É, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês, né? O caminhinhozinho até... Olha que céu lindo! Até o supermercado. Que é... Um pouquinho longo, né? Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Então... Bora, bora! Passar perto das agências aqui, ó, gente. Onde tem uns carros maravilhosos! Ah não, o espelho não dá pra ver, não. Olha que lindo esse carro! Dá pra ver? Olha, gente! Que lindo! Maravilhoso! Essa é a loja da BMW, gente. BMW, né? Olha aqui, BMW. Tá vendo? É... Agora eu vou passar perto da loja da Jaguar. Olha ali quanto carro lindo, gente. Olha! Olha que linda a placa. Pena que os vídeos não deixam mostrar os carros, porque brilha demais. Mas eu acho que daqui daqui dá pra ver um pouquinho, olha. Olha que luxo esse carro aqui. Parece antigo. Olha que luxo! Um dia eu consigo. Olha, geralmente eles usam esse carro em preto aqui, ó. Nos casamentos, as noivas, os noivos, né? Passeando a cidade num carro desse. Olha que lindo! Já estou chegando no supermercado líder. Esse supermercado aqui vende tudo mais barato, gente. Coisa de qualidade. Coisas ótimas. E a minha irmã tá me esperando ali na porta. Já entrou lá. Não me esperou não. Deve estar com vergonha. Eu só não vou mostrar pra vocês lá dentro. Porque aqui tem a lei da privacy, né, gente? Então... Não posso mostrar, mas tem tanta coisa barata. Sabe? Coisa assim... Pacotes grandes, né? Stock. Mas eu não posso mostrar. Olha aí. Que lindo que é esse supermercado. Não posso mostrar praia. Não posso mostrar praia. Já estou em conta. Que lindo que eu tenho a escola. A CIDADE NO BRASIL Gente, olha que cenário mais lindo Essa cena de filme, olha, um rio E um casal sentado ali, ó De idosos Olhando pro rio, olha que bonitinho, gente E olha que imagem linda, parece filme Tá apaixonada Olha o rio como tá bem azulzinho Muito lindo Algumas pessoas caminhando Inclusive eu, né E aí Tchau 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 Tchau